Muito bem, estamos de volta em mais uma aula aqui no canal do YouTube, em nosso site também, em Planeta Biologia, mas essas aulas também sempre aparecem lá no Planeta Enem, no Aulas Enem, no Biologia Top, então fica ligado aí, não sei de onde você está assistindo, mas bora lá. Vamos falar então de nutrientes, e se a gente está falando de nutrientes, é lógico que a gente está falando de alimento, estamos falando dos alimentos, eu sempre fico em dúvida qual seria o melhor título para dar para as minhas videoaulas, e, bom, é a aula relacionada com os nutrientes, tanto os micro quanto os macronutrientes, e quando a gente fala disso, é lógico que a gente tem que falar da alimentação, dos alimentos, porque é lá que os nutrientes estão, é a partir da alimentação que nós adquirimos os nutrientes, e quem seriam eles? Calma aí que nós já vamos ver. Bom, como eu falei, os nutrientes estão presentes nos alimentos, os alimentos fornecem energia para todas as atividades diárias, olha uma palavra importante quando a gente está dizendo, quando a gente está falando em alimentação, energia, só energia? Uma pergunta aí, você saberia dizer quais os principais tipos de nutrientes? nutrientes? Quem são os nutrientes que a gente está falando? Aquela pergunta que eu já fiz logo no slide anterior. Você sabe quais são as funções que cada nutriente realiza? Olhando aqui, você conseguiria dizer quais são os nutrientes que, por exemplo, o coco, ou então uma carne vermelha, ou então uma berinjela, quais são os principais nutrientes que eles carregam? Só uma dica aí, né? Quando a gente falar, a manga tem vitamina não sei o que, a manga tem a vitamina sei lá na quanta, tem a... tem proteína, tem carboidrato, eita, rapaz, estou falando algo dos nutrientes já. Quando a gente diz isso, é óbvio que uma manga, ela possui todos os nutrientes, todos os tipos de nutrientes. Acontece que ela é rica ou pobre em mais um tipo de nutriente, ou mais de um, né? Do que outros. A manga pode ser, por exemplo, bem rica em vitamina C e pobre em cálcio, certo? O leite pode ter outra relação. Bom, para que os alimentos servem, né? Qual que é a função? A mesma coisa que eu queria dizer, a função dos alimentos, para que servem os alimentos? Bom, eles são matéria-prima para o crescimento, para a renovação do nosso organismo, beleza? Eles fornecem energia para que a gente, para que eu possa estar falando, para que você possa estar ouvindo. Se você está ouvindo aí essa aula, maluco, mano, você está gastando energia. Se sua mãe disser para você, meu filho, você não faz nada. Isso é mentira, porque até dormindo você gasta energia, certo? Em nível celular, você está gastando energia o tempo todo. Bom, outra função do alimento é a regulação de diversas funções do organismo. Como a manutenção da temperatura, sim. Se você agora está aí quentinho, bem gostoso, certo? Com a temperatura de 36 graus e meio, isso se deve à regulação, à capacidade do seu organismo regular sua temperatura, seu homeoterno, certo? Mas isso, essa energia, para que você se mantenha, para que você tenha essa homeostase, vem dos alimentos. Bom, a energia dos alimentos pode ser medida em calorias, certo? Então, essa palavra é bem importante. Caloria nada mais é do que uma medida, uma medida comum para medir a quantidade de energia presente nos alimentos. No entanto, eu costumo usar uma unidade de medida chamada quilocaloria. Esse K aqui significa mil, certo? Todo K vai significar mil. Então, se você tem quilocaloria, significa que são mil calorias. Se eu tirar o K aqui, uma quilocaloria é igual a mil calorias. Um quilograma é igual, tira o K, né? Mil gramas, beleza? Então, aqui, como eu já disse, olha lá. Uma quilocaloria, opa. Uma quilocaloria é igual a mil calorias, né? Então, um vezes mil dá mil calorias, beleza? Conceito importante aí, é bom você guardar, ok? De quantas calorias uma pessoa precisa por dia? Já vou logo dizendo que isso é relativo. Beleza? Isso é relacionado ao tamanho da pessoa, ao nível de desenvolvimento, se é criança, se é adulto, vamos considerar sempre aqui o adulto, beleza? Para a gente... Porque isso é variável, né? Na criança é uma coisa, na adolescente é outra. E também dependendo da atividade física. Vamos supor aí que você é um medalhista olímpico de natação, né? E aí vai comparar aí com o seu amigo, que é um medalhista olímpico de Playstation. Então, é óbvio que a quantidade de caloria vai ser... A necessidade calórica de cada um vai ser diferente. Como eu já disse, né? Isso vai depender de muitos fatores. Peso, idade, sexo... Sim, o sexo também influencia. A quantidade de energia gasta por dia, como eu já disse. Se você comparar o medalhista olímpico com o medalhista de Playstation, vai ser diferente a necessidade calórica de cada um. Quanto maior for o tempo de duração de uma atividade e o esforço realizado, mais calorias são consumidas pelo organismo. Quanto mais tempo você passa uma atividade, quanto mais essa atividade demanda esforço, né? Se você pratica aí uma grande atividade, como levantar o garfo, ou no celular você passar de um aplicativo para outro, isso é uma atividade, né? Que vai gastar energia. Agora, se você está lá pegando peso, subindo caixa de areia, carregando 50 quilos de cimento, é outra quantidade, é um outro esforço, né? Qual dos dois aí tem mais esforço? Qual dos dois gasta mais energia? Essa pergunta é deixar por aí os universitários responderem. Bom, vamos lá, ó. Isso aqui também é uma média, não significa, né? Mas dá uma piada, beleza? Se você fica sentado, você gasta 20 quilocalorias a cada 10 minutos. Olha isso, mano. Você gasta 20 calorias só ficando ali sentado, meu velho. Andar de boas, na lagoas, na velocidade de 4,5 km por hora, velocidade normal, né? Você vai gastar 30 quilocalorias em 10 minutos. Andar rápido, você vai gastar 50 quilocalorias, nadar 80, jogar bola, isso aqui é meu preferido, beleza? Meu preferido. 90 quilocalorias, pedalar 80 quilocalorias, e correr, né? 100 quilocalorias. Isso é uma média, isso é variável, isso não é igual para todos, ok? Não é igual para todos. Imagina assim uma pessoa com 100 quilos e uma pessoa com 60 quilos. Então, essas duas pessoas correm 10 minutos. É óbvio que a pessoa que tem 100 quilos vai gastar mais caloria, porque ela tem mais peso, ela tem mais esforço, ela está carregando a si própria, que pesa 60 quilos. Enquanto a pessoa que pesa 60, ela está carregando a si própria, que pesa 60 quilos, gasta menos caloria. Beleza! Então, isso é importante, essa lógica, esse raciocínio lógico aí é importante. Celton, cada alimento é formado por várias substâncias químicas. E aí é que a gente está entrando mesmo aí no campo dos nutrientes, ou nos tipos de nutrientes, lá nos macro e micro nutrientes. Olha lá que lindo, cara. Mano, se você faz nutrição, se você faz biológicas, se você faz educação física, você tem que saber desses danadinhos aqui, ó. Mano, você tem que dominar esses caras aqui. Beleza? Inclusive, se você gosta de saúde, cara, é bom que você entenda os. E se você vai fazer uma prova também, meu filho, então aproveita e estuda. Então, quem são? Quem são esses nutrientes? Então, a gente tem aí os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, a água. Mas, como é? A água é nutriente? Sim. A água, ela não é necessariamente um nutriente que vai te fornecer energia, mas, cara, toda a reação química que está acontecendo neste momento, e sempre aconteceu, e sempre acontecerá, até você morrer, depende, opa, vai depender, sai daí, Photoshop, não quero você não, menino. sempre vai depender da água. Toda a reação química acontece em meio aquoso. E só lembrando que 70% de você é água. Beleza? E sais minerais. Por último, sais minerais. Bom, a gente vai classificar esses três aqui. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho a cor porque ficou feio demais aqui. Vixe, Maria. Bom, aí chegamos, estamos chegando a partir dos nutrientes mesmo. Cada alimento é formado por vários tipos de substâncias químicas. Quem são eles? São os carboidratos, os lipídios, as proteínas, vitaminas, água e sais minerais. Espera aí, água é nutriente? Sim, ela não é um nutriente no sentido de ela te fornecer energia, de agir como uma proteína, como uma vitamina ou como um carboidrato, mas toda a reação química, tudo que acontece em seu corpo acontece em meio aquoso. Basta lembrar que você é feito de 70% em média também. Aproximadamente 70% do seu corpo, do peso do seu corpo, é água. Certo? A maior parte de suas células, de cada uma das suas células, é composta por água. A gente vai dividir aqui, beleza? A gente tem aqui, os macronutrientes, os macronutrientes, aqui a gente chama isso aqui de micronutrientes, e as vitaminas, elas são um tipo especial de nutrientes, porque ela, na verdade, ela pode ser um desses três, tanto o carboidrato, o lipídio e a proteína, só que ela não é produzida por nosso organismo. Nosso organismo não tem a capacidade de produzir, não é produzida em nosso organismo. Ao contrário dos carboidratos, lipídios, proteínas, os sais minerais também, eles não são produzidos. Conforme a gente ingere, a gente pode conseguir carboidrato da alimentação, também, certo? Como o sódio, por exemplo, a gente pode conseguir ele de várias maneiras, como o nitrogênio, também a gente pode conseguir ele de várias maneiras. Beleza? Bom, nenhum alimento contém todos os nutrientes que nós precisamos. É por isso que devemos manter uma dieta variada e equilibrada, sempre associada a atividades físicas regulares. Isso aqui é lógico, é o ideal. Isso aqui seria um cuidado bem importante. Se você consegue manter uma dieta mais diversificada, a chance de você ser mais bem construído em relação à saúde mesmo muito melhor. Já que nós somos feitos, nós somos feitos disso, carboidrato, lipídios, proteínas, vitaminas, águas e minerais. De onde vem? De nossa nutrição, de nossa alimentação. Então, se você tem carboidrato de má qualidade, lipídios de má qualidade, proteínas de má qualidade, você terá um corpo também de má qualidade. Não estou falando bonito, não no sentido estético, mas no sentido de saúde mesmo. Beleza? Bom, o alimento, esse processo digestório, que ele é transformado cada vez em partes menores, a ponto de poder entrar na circulação sanguínea e chegar em todas as células do corpo. Isso se chama digestão, certo? Essa é a função da digestão. Pegar aquele pedação de batata que tu come, aquela batata grande lá pra caramba que tu come, e aí quando tu comer, ela vai ficando cada vez menorzinha, cada vez menorzinha, cada vez menorzinha, até ficar um tamanho molecular, com capacidade de entrar tanto no sangue quanto nas células. A energia dos alimentos é liberada no interior das células por meio de um processo chamado respiração aeróbica. É lógico que existe um processo também chamado respiração anaeróbica, certo? Mas a maior parte da energia que nós obtemos é de respiração aeróbica. Eu já falei disso em outras aulas, mas em respiração celular, também já falei um pouquinho de ATP, enfim, não vou repetir esse assunto. A energia, na respiração aeróbica, a gente obtém energia principalmente através da glicose, certo? Que é um carboidrato, é um açúcar, mais o oxigênio, a gente vai conseguir em uma reação molécula de energia, certo? Que você lembra de qual que é? Você está escrevendo. Olha o nomezinho da molécula. O ATP ou adenosina trifosfato, um bom nome para você dar para um filho quando você tiver um próximo filho, seria interessante que você desse o nome de adenosina trifosfato, principalmente se fosse menina, seria bem legal, nome bonito. Me chama aí para o batizado que eu não vou. E aí como resultado, o gás carbônico e água, certo? Então, dessa reação a gente tem essa transformação, esses produtos. os carboidratos, são tipo de nutrientes, também são chamados de glicídios ou açúcares e a sua principal função é da energia organismo, eu digo principal, mas não única, certo? 1 grama de carboidrato possui aproximadamente 4 quilocalorias de energia. Então, aqui a gente vê fontes de carboidrato como pão, os doces, frutas, frutas doces possuem aí, frutas doces possuem frutose, igual para açúcar que é sacarose, praticamente ali carboidrato puro, açúcar puro. Com exceção do mel, todos os alimentos ricos em carboidratos se originam de plantas. Ah, mas o pão, sim, pão, lembra aí, trigo, beleza? Bom, a celulose é um carboidrato que vai se formar nos vegetais e é conhecido também como fibra alimentar. Seguinte, maluco, essa fibra alimentar, ela vai até rimar, fibra alimentar é bom para cagar. Se você é novinho, novinho aí, talvez é bem possível que você não tenha essa dificuldade, mas, mano, calma que a idade vai chegar, a idade vai te alcançar e conforme a idade vai passando, o intestino vai mudando o seu funcionamento e aquele ato que era tão fácil, que você fazia aquela obra, aquela arte, se era um artista com desempenho fantástico, a sua produção vai, aquela arte já não é tão mais fácil, já não é tão inspirada. A fibra alimentar é presente em frutas, legumes, em folhas, no pão integral, são alimentos ricos em fibra. A fibra alimentar, a celulose, ela não é digerida, mas ela ajuda no processo de digestão, facilitando a formação e a condução, o andamento do bolo fecal até chegar no momento de inspiração máxima e o nascimento da obra. Aí tem, né, os exemplos de alguns elementos ricos em fibra, em fibras. Como eu já disse, né, fibras são importantes na alimentação porque aumentam a absorção de água e amolecem as fezes, evitando problemas intestinais. Bom, os lipídios, os terríveis lipídios, tão mal falados, lipídios, mais tão essenciais para a nossa vida. Sem ele, meu querido, você não vive. Sem ele, você morre. Eles são usados principalmente na reserva de energia, por isso que eles são odiados, né? Besteira isso daí. Um grama de gordura equivale a nove quilocalorias de energia. Elas também têm a função aí na construção. Aqui, eu esqueci de falar, mas os açúcares, eles também fazem parte na construção das células, a parede celular, a parede celular, não, desculpa, em suas células, aí na membrana plasmática, você tem várias glicoproteínas, né, que vão fazer parte ali da parte estrutural, mesmo, de suas células. E os lipídios, né, são importantes na construção, na formação da célula dos hormônios. Boa parte dos seus hormônios aí são de origem, são compostos aí por lipídios. e também servem na proteção do corpo, tanto contra choques, contra pancadas, né, e variação de temperatura. Assim, aquela gordurinha faz com que a variação de temperatura, tanto pro fio frio quanto calor, seja menos sentida. Aí, alguns alimentos ricos em lipídios, apesar dos lipídios terem uma má reputação, eles são fundamentais existem diversos lipídios que fazem muito bem à saúde, né, como o coco, o abacate, a gordura da carne que já não é tão boa, isso realmente é verdade, ela pode formar um mau colesterol, alguns tipos de óleo também podem formar um mau colesterol, mas existem diversas fontes de lipídios de extrema qualidade. Você já deve ter ouvido falar aí de um lipídio que está na moda agora, que se chama ômega 3. Bom, o ômega 3 nada mais é que um lipídio. O consumo excessivo de lipídios pode resultar em acúmulo de gordura no organismo e ser prejudicial pela saúde. Não só de lipídio, mas de carboidrato também, o excesso do consumo de carboidrato também pode, não, é prejudicial à saúde. As proteínas, as famosas, o patinho bonito aí dos nutrientes, aquela as queridinhas, as famosinhas aí dos nutrientes às proteínas. Mas por que elas são tão importantes? E pior que elas são importantes mesmo, meu querido. Só para você ter uma ideia aí da importância das proteínas, você já ouviu falar no BNA, o código genético, o projeto de genoma, lá, 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 lá. Para você ter uma ideia, o DNA, para que serve o DNA? O DNA guarda informação de como são construídas as proteínas. Cada gene, com certeza você já falou muito essa palavra, cada gene é um trecho do DNA responsável pela construção de um tipo de proteína. Então, só por aí, tu viu como as proteínas são importantes, não dizendo que os carboidratos não são, nem os lipídios, né, porque não é bem verdade, mas talvez seja por isso que as proteínas tenham todo esse queridinho aí dos nutrientes. A principal função é a construção do corpo, inclusive eu fiz uma aula aí, certo, só falando sobre a função, a importância das proteínas, a função biológica das proteínas, o que elas fazem no corpo, quais são as suas diversas finalidades, o que elas realizam, certo, tem uma aula só para isso. Olha só, elas são responsáveis pela formação dos anticorpos no corpo, até porque os anticorpos são formados por proteínas, né, e muitos hormônios também formados por proteínas. A maior parte dos hormônios são proteínas associadas a lipídios, né, então os dois lá como o colesterol, por exemplo. O colesterol é uma lipoproteína. Tem também um papel fundamental em todas as reações e transformações químicas do organismo, são as enzimas, as enzimas, elas que promovem reações, elas quebram, elas juntam, elas fazem a catálise, elas aceleram reações químicas. E proteínas são formadas por união de partes menores, moléculas chamadas de aminoácidos. Então, vários aminoácidos ligados entre si, diferentes tipos de aminoácidos e com uma variação também na forma em que eles se ligam, certo? A proteína tem a ver com quais são os aminoácidos, a quantidade de aminoácidos e como eles estão ligados. Isso vai formar uma proteína. Cada bolinha dessa aqui representa um aminoácido, beleza? cada proteína dessa aqui, cada bolinha dessa aqui representa um aminoácido e o conjunto delas, certo? A partir de um número, sei lá, eu teria que desenhar bem mais aqui, formam as proteínas. Aí, de novo, na representação, cada bolinha dessa daqui é um aminoácido diferente, certo? Então, o círculo, o triângulo, o quadrado, o hexágono, aula de matemática agora, formam aí, então, um tipo de aminoácido. Então, a combinação entre eles vão representar diferentes tipos de proteína, como, por exemplo, a queratina, que é uma proteína comum no cabelo, na unha, no casco de animais, né? Dá durezas. A hemoglobina, que é uma molécula muito parecida com a clorofila, já falei isso em uma aula aqui também, a hemoglobina é muito parecida com a clorofila lá para dentro aí das nossas hemácias e elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico, pelo transporte de gases em nosso organismo. Também um trecho da miosina, a parceira da actina, precisa decorar esses nomes, mas é interessante saber, a miosina é responsável junto com uma outra proteína chamada actina pela contração das fibras musculares, ou seja, pela realização do movimento de nossas fibras musculares. na natureza existem 20 tipos de aminoácidos, certo? Existem os aminoácidos essenciais, que a gente adquire ele através da alimentação, e os alimentos de origem animal são em geral a fonte completa de proteínas com todos os aminoácidos. Um pedaço de carne costuma conter aí todos, a carne vermelha costuma conter todos os aminoácidos. Mas eu vou falar uma curiosidade para vocês. Antes aqui, uma combinação de alimentos vegetais pode suprir boa parte de nossas necessidades proteicas. vocês sabem por que o arroz com feijão é considerado uma combinação perfeita? Porque o arroz e o feijão os dois juntos ele contém todos os aminoácidos essenciais. Só o arroz com feijão ele possui todos. Por isso que é uma excelente combinação, certo? Bom, as vitaminas também, outra famosa, outra queridinha, mas o que são vitaminas? Elas são diferentes de proteínas? O que elas são? Bom, falando da função delas, elas controlam ou regulam várias das atividades de nossas células, ou seja, várias funções do nosso corpo, como por exemplo a vitamina A, que é uma molécula chamada retinol, a gente chama de vitamina A para facilitar o retinol. O senhor ia falar aí, retinol é a vitamina A, é o nome científico dela, entre aspas, científico. mantém os cílios epiteliteliais saudáveis, favorece a saúde da visão encontrada no leite, o ovo, derivados de leite, na carne vermelha, na manteiga, eu também já fiz uma aula só sobre isso, só sobre vitaminas, dá uma olhada lá. Os organismos podem fabricar a vitamina A, não pode fabricar a vitamina A, desculpa, não pode fabricar o betacaroteno, mas se a gente ingerir o betacaroteno, então aí a gente é capaz da junção do betacaroteno, formar a vitamina A, o betacaroteno é o precursor da vitamina A, só que o betacaroteno tem que vir da alimentação, porque nós não somos capazes de produzir. Aí fontes, outras fontes aí de betacaroteno, beleza? Como a couve, a couve aí vem sendo estudada e vem sendo considerada como superalimenta. Aí no prato de tanta gente a couve é considerada um superalimento, não só porque ela é rica em vitamina A, mas como ela é rica em vários tipos de nutrientes, beleza? Vitaminas do complexo B são várias, as vitaminas do complexo B elas agem em muitas reações químicas principalmente no processo de respiração celular. Então a gente tem aí fontes de vitamina B1, amendoim, pão integral, carne vermelha, aí de novo a couve, a benedita da couve aí, certo? Pão, espinafre, novamente aí, a niacina, como carne de frango, carne de peixe, olha a couve, pense, não dá nadinho. É gostosa a couve, se você não gosta da couve, começa a gostar, ou não. A vitamina C, com o nome, entre aspas, científico de ácido ascórbico, é também responsável, é importante na manutenção dos tecidos conjuntivos. Aí tem várias fontes de vitamina C, certo? Como laranja, limão, frutas cítricas, em geral. Veja, eu tô ficando com raiva da couve, cara, a couve aparece em tudo. Olha aí de novo a couve, eu vou comer couve hoje, e também brócolis, em frutas cítricas em geral. Frutas cítricas em geral. A vitamina D, que é a vitamina, a vitamina do sol, que ela facilita a absorção em depósito de sais de cálcio e fósforo nos ossos. A vitamina D, para a gente poder sintetizar, para a gente poder finalizar a cadeia de produção dela, a gente vai precisar do sol, certo? Dos raios ultravioletas presentes no sol. A vitamina E, também é importante na manutenção dos glóbulos vermelhos, e é também a vitamina da virilidade, né? Elas vão ajudar aí na formação de óvulos e espermatozoides saudáveis, encontradas em óvulos vegetais, cereais, leguminosos, vaticínios, óvulos, hortaliças com folhas verdes. A vitamina K, também é a vitamina da coagulação sanguínea, são encontradas em folhas verdes, batata, ovo, óleo de soja, e serão fabricadas lá no final por bactérias que vivem no intestino grosso. Bom, todas as vitaminas são encontradas em alimentos, e tem um pessoal aí que toma, comprimido, só deve ser tomado com orientação médica, porque atualmente existe um problema chamado super vitaminose, vitaminose, e, cara, isso é mais comum do que se imagina. Tem casos aí de mãe, não por mal, mas mães superprotetoras, e eu conheço alguns casos. O médico vai lá, receita duas gotas de determinado complemento de vitamina, tem mãe que vai lá e coloca dez gotas, coloca a mais, isso vai criar problema, isso vai dar problema, porque o excesso de vitamina, ela começa a intoxicar, desregula o organismo, pode criar vários tipos de problema, entre eles a obesidade, o crescimento acima do normal e vários outros problemas, que às vezes nem acontece no momento que se toma a vitamina. isso pode vir no futuro, vários anos depois, então, tomar vitamina por conta própria é bem perigoso, certo? É bem perigoso, porque pode criar vários males, né? Então, é importante você ter um acompanhamento especializado para saber se você deve ou não tomar vitamina. Se você tem uma alimentação saudável, você já está tendo acesso a todas as vitaminas. Se você acha que precisa de um suplemento, então, busque orientação, porque vitamina, ela só é vitamina, ela só tem esse nome vitamina na quantidade certa. Se você tem uma quantidade acima, ela passa a ser um veneno. Então, ela pode, em último caso, matar, mas ela pode criar vários problemas de intoxicação, beleza? Água. Talvez, o principal deles, né? Como eu já disse, todas as reações químicas vão acontecer somente na presença de água. Por quê? Porque todos os outros nutrientes, eles têm que estar dissolvidos na água. Não é possível nenhum tipo de reação química em seres vivos acontecer na ausência de água. E também, eles são fundamentais para auxiliar o transporte das substâncias e também na eliminação, na excreção dos outros nutrientes que não foram processados e também a água ajuda a regular a temperatura do corpo pelo suor. A água corresponde a mais da metade, eu diria aqui que é aproximadamente mais, mais de 50%, aproximadamente 70% do peso do nosso organismo seu aí é água. Em alimento mensal variável, a água representa cerca de 80% do peso dos alimentos. Claro que é variável, se você pegar, por exemplo, uma semente de feijão e comparar com uma melancia, uma possui aproximadamente 90% de água contra a outra possui 10%, mas na média de todos os alimentos é 80%. Bom, nosso organismo também representa de pequenas doses de sais minerais. Quem seriam os sais minerais? O cálcio e o fósforo, que são fundamentais na formação de ossos, dentes e atuam no funcionamento de nervos, músculos e são encontrados nos alimentos abaixo. O fósforo também é encontrado no ATP, por isso que chama adenosina tri, é fosfato, P de fósforum em latim, que significa fósforo, também é encontrada no DNA. Então, olha aí como o fósforo é importante, certo? Ele é importante não só na regulação do que entra e sai em nossas células, como elas também são importantes na estrutura do DNA e do ATP, onde a gente pode encontrar esses sais minerais, certo? leites derivados, brócolis, espinafre, ovo, o ferro. O ferro ele é fundamental para uma proteína chamada hemoglobina, como eu já havia dito anteriormente, a hemoglobina ela vai carregar oxigênio. Se a gente tem uma concentração baixa de oxigênio, a gente leva menos oxigênio para nossos tecidos, nossos tecidos produzem menos energia e nós, por consequência, ficamos fracos e ficamos anêmicos, que é o nome da doença que se dá por falta de ferro, certo? O ferro pode ser encontrado em carnes vermelhas, em carne de peixe, em ovos, em cereais, como amendoim, por exemplo, a couve. Vai comer couve hoje, viu? E o brócolis. Sódio, potássio e cloro. O sódio e potássio é um importantíssimo no transporte celular, né? Influenciam no balanço hídrico e atuam no funcionamento de nervos e músculos. Existe uma tal de bomba de sódio e potássio? Só para você ter uma ideia. Aproximadamente 20% de toda a energia em seu corpo é utilizada para uma proteína chamada bomba de sódio e potássio. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as concentrações no interior quanto no exterior de sua célula sejam alteradas. e essa alteração de sódio e potássio cria movimento, né? Porque como vai alterar a composição elétrica, a composição eletrônica devido à concentração, isso vai criar movimento. O sódio e cloro fazem parte do sal de cozinha, né? Só lembrando aí que NACL é o nome shake, o nome de apresentação, o nome de batismo do sal de cozinha. de potássio encontrado nos seguintes alimentos. Couve. Coma couve. Couve faz bem. Couve é danado, rapaz. Couve possui um tanto de nutriente aí. Pense no alimentozinho, viu? Em cereais, estou na dúvida se isso aqui é espinafre ou é rúcula. Mas parece espinafre. Cenoura, né? Tubérculos, em geral, tubérculos avermelhados. Brócolis. O iodo. O iodo também é bem importante para alguma das atividades, né? Ele faz parte dos hormônios que são produzidos pela tireoide que vão aí ser responsáveis pela produção de energia e o crescimento do corpo. No sal de cozinha hoje já existe uma lei em que é adicionado uma quantidade mínima de iodo, né? A falta de iodo cria uma doença chamada bóssio onde tem o crescimento exatamente da tireoide. A tireoide acaba crescendo quando tem uma dieta pobre em iodo a tireoide cresce que é para como se fosse assim bom, vamos crescer para a gente aumentar a nossa área de absorção para a gente adquirir para a gente conseguir capturar mais iodo. Quando a gente tem uma alimentação aí equilibrada em iodo não deve ter esse problema. o flúor que é conhecido é das passas de dente ele participa na formação dos ossos e dentes em muitas cidades é adicionada a água encanada. Existe toda uma controvérsia aí do flúor porque o flúor também ele é tóxico. Isso vai depender muito da quantidade tem gente que diz que ele é completamente tóxico isso não deveria ser mais adicionado a água mas tem toda uma discussão relacionada a essa questão. Bom galera era isso daí certo que tinha para dizer espero que você tenha gostado espero que você tenha assinado esse canal que você tenha sentado o dedo nesse inscreva-se que você tenha colocado lá na notificação porque agora você vai querer estudar biologia para um caramba e qualquer dúvida bota aí nos comentários seja nos nossos sites ou então seja aí no canal do YouTube firmeza e é isso aí vou ficando por aqui um beijo na poupança e até mais é nóis que heróis 30ほど tchau programmer tchau 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 O que é isso?